Uma nota ainda pior ainda do que a encomenda. Pô, o Botafogo é muito grande, não maior que o comercial de Ribeirão Preto, porque o comercial é muito maior que o Botafogo, muito maior. No meu ponto de vista, pronto, eu torço pro comercial. Eu adoro o comercial porque eu não gosto do Gasparzinho, do Datena, que é comercialino, do Wagner Mancini, que é comercialino, da Rejona, da Rejona, grande Rejona. É o seguinte, aí vocês dão uma nota que ali era torcida do Botafogo. Mas que torcida que vocês têm? Quantos vocês têm de torcida aí? Quem tinha mais? O Corinthians ou vocês? Aí. Mas como que vocês podem? Não, sabe o que vocês têm que fazer? Humildemente. Porque a gente precisa aprender a pedir perdão.